Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Rona pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Homem de elástico Os dois agredos sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol A partida de futebol Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bola na trave, não altero pra cá Bola na área, se ninguém pra cabiciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou, em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso o crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agargar, canta aqui Não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço Está feita, a realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol O meio é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques E vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh